Salve apaixonados pelo churrasco, hoje no sábado na Brás, vamos fazer um review de nossa parride Atacama. E é isso aí apaixonados pelo churrasco, parride Atacama é uma parride aí residencial para quem gosta daquele assado em família, receber os amigos. E o grande diferencial dela é a gente ter o Firebox no meio, centralizado, laral de reafirmação que já vem incluso, item de fábrica já, e principalmente uma grelha uruguaia ou de uma grelha argentina, essa é a configuração principal, porém se o cliente quiser ter duas uruguaia ou duas argentina, também tem essa possibilidade, é só solicitar aí com as equipes de vendas que eles fazem essa alteração bem tranquilamente, sem alteração de custo. Vamos iniciar falando pelo Firebox, então, Firebox centralizado, tá, Firebox tem tinta alta temperatura, tá, no meio aqui a gente tem esse gradeado, que é todos os nossos equipamentos, todos os nossos Firebox tem, tá, para cair somente o braseiro necessário. Já falei, duas grelhas, as duas grelhas com regulagem de altura, tá, a gente pode trabalhar com alturas diferentes, aqui no caso a grelha uruguaia é um pouquinho mais alta, a grelha argentina um pouco mais baixa, quem não sabe a diferença, eu vou deixar um link aqui, um card, para vocês entenderem qual que é a diferença da grelha uruguaia para a grelha argentina, principalmente na hora do churrasco, né. A argentina, ela vem com o coletor de gordura, né, a uruguaia, obviamente, como é possível, toda gordura vai acabar pingando no braseiro ali, dando uma maior defumação. Outro detalhe bem importante aqui, vem com o nosso varazinho de defumação, isso aqui dá um charme, vai pendurar aquele abacaxi. Então, e aqui o bacana que a gente tem, com a Firebox centralizada, a gente tem uma geração bem grande aqui de calor, né, a gente estava botando os legumes mais laterais, precisa um pouco menor de tempo de coxão e o abacaxi que é legal, botar aí um fogo um pouquinho mais alto, né, depende, obviamente, de tempo de assado, a gente consegue colocar no meio aqui, gerando o quê? Calor, fumaça, dando aquele gostinho do assado na parrita sem igual. Seguindo, então, as grelhas originais de fábrica, ela vem com aço carbono, tá, mas se o cliente optar por o aço inox, também tem a disponibilidade, a gente está fazendo essa alteração pelo aço inox, obviamente, com alteração de preço, né. Toda a estrutura dela em aço carbono também, porém, na parte onde ela tem a pintura, com uma exceção aqui da Firebox, aqui a gente utiliza tinta eletrostática, uma das tintas mais, com maior resistência que tem no mercado aí, garantindo qualidade e durabilidade no produto aí, por um longo período. E aqui a gente tem a nossa grade de apoio, né, que a gente está utilizando para botar a nossa lenha, isso dá um charme na parrita, né, e aqui a gente tem um acessório, que é um item adicional, nosso espeto de costela, o ideal para fazer uma janela. E ainda aqui, temos o atizador de brasa, né, que também acompanha o produto aí, como brinde para os nossos clientes. Itens adicionais, opcionais de cada cliente. Então a gente tem primeiramente aqui, nossa tábua de apoio, tá, onde a gente coloca o sal, o tempero e tal. Então esse é um item adicional, e um item muito bacana aí, que eu gosto bastante de usar, é a nossa espeta de costela, esse aqui também é o item que a gente consegue colocar adicional, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca, para quem gosta de fazer aquela janela da costela, na parrita fica perfeita, suculenta, do jeitinho que a gente gosta. Então para a gente instalar, né, o espeto de costela, o legal dessa parrita é que a gente consegue trabalhar com uma grelha, diferente da parrita de arromba, que a gente tem que tirar toda a grelha e o varal de difumação, aqui não, aqui a gente consegue trabalhar. Então eu vou tirar a grelha de distância, botei aqui na nossa guarda de apoio, eu estou tirando a grelha argentina agora, e a gente vai tirar a estrutura dela aqui, os dois Fs, de suporte de grelha, e a gente vai botar o nosso item adicional, que é o nosso varal, o nosso espeto, para fazer uma janela de costela, ele é um tamanho um pouquinho reduzido, tá, especial para a janelinha mesmo, então a gente consegue colocar ele na lateral aqui, não precisa tirar o varal de difumação, não precisa tirar, só vai tirar uma das grelhas, né, utilizando a outra aí, que é desde fazer uma salmoura, ou começar a fazer um assado, algum acompanhamento, na hora de preparar aquela costela, eu digo de fogo de chão, essa aqui é a costela na parrita, mas também fica muito boa, que tem tomado o gosto da galera aí no mundo do assado. E é isso aí, legião de assadores apaixonados pelo churrasco, se você gostou da nossa parrita de Atacama, fique no link aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, entra em contato com a nossa equipe comercial, e na próxima a gente está junto no sábado, um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho